Fala galera do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui é o DiegoTV Vamos lá galera pra mais um episódio da nossa série de futebol DT Falando um pouco sobre a Copa do Mundo Galera, devido a alguns problemas no PS4 Eu não consegui gravar os vídeos com os palpites pra Copa do Mundo E acabei errando um pouco no que eu esperava pelo menos pra esses jogos iniciais galera Entre a Alemanha e México, eu tinha imaginado numa provável vitória curta da seleção alemã Talvez 1x0 ou até um empate O México surpreendeu e acabou vencendo galera O Brasil esperava ou 1x0 ou 1x1 Acabou dando o resultado que eu esperava um pouco menos, 1x1 contra a Suíça E aí tem um lado galera que acha que foi um jogo roubado Que é só dizer que foi um jogo roubado e acabou O Brasil deveria ter ganhado E o outro lado que acha que empatou com a Suíça Já era realmente um time fraco E tá super estimado Nenhum dos dois tá correto galera O Brasil teve os seus problemas Acabamos tendo alguns lances polêmicos O que dá pra entrar em conta Que determinou a vitória A vitória não, a não vitória do Brasil Mas uma coisa que é inquestionável é como o Brasil jogou galera Isso aí não há arbitragem, não há erro Não há alguém que mude A Suíça pra muitos era uma seleção fraca galera Fácil e não é Nos últimos 5 jogos Enquanto o Brasil venceu 4 e empatou 1 A Suíça venceu 3 e empatou 1 Vencendo por 2x0 o Japão Segurando um empate com a Espanha por 1x1 Metendo 6x0 no Panamá 1x0 na Grécia E empatando com a Nigéria galera Enquanto o Brasil vinha de vitórias contra a Áustria Croácia, Alemanha, Rússia E aquele empate com a Inglaterra galera Esse no ano passado O jogo galera No jogo o Brasil começou melhor A seleção suíça Muitos não conhecem Muitos não conhecem os jogadores Acham que a Suíça se resume ao Shakiri galera O que é muito diferente A Suíça tem O Romano Burke Que hoje não jogou O Sommer no gol galera Michael Akange Que é zagueiro do Borussia Dortmund O Ricardo Rodrigues na esquerda galera Lateral esquerda Que é do Milan Stefan Licksteiner Lateral direita da Juventus galera Xhaka do Arsenal O próprio Shakiri Lógico galera Do Stoke City Mas que já jogou no Bayern É um grande jogador É o que a gente pode dizer Que é o jogador mais técnico Não necessariamente o melhor Mas é o mais técnico Da seleção suíça Temos alguns outros jogadores Como o Zuber próprio Que fez o gol O Zakaria Que é reserva O Zemale Que é razoavelmente conhecido Pro ataque O Seferovic galera Que eu acho bem fraco É reserva no Benfica Não acho que seja um grande jogador Mas deu pro gasto hoje O Brasil começou pressionando um pouco A seleção suíça É uma seleção com um forte meio campo Com uma defesa boa O Brasil abriu o placar Numa finalização espetacular De longe do Filipe Coutinho Galera Então realmente o gol teve que ser assim Teve cruzamento Chances do Paulinho Mas o gol realmente foi de longe O Brasil não conseguiu chegar muito próximo ao gol No começo ali Em nenhum momento galera O Brasil foi totalmente dominante Inclusive nos 10 primeiros minutos A Suíça começou dominando um pouco mais o meio campo E acabou cedendo a pressão Galera eu acho que o Brasil Não é que nem não soube jogar como gol O gol aparentemente deu uma tranquilizada Pros jogadores E a Suíça não reagiu bem ao gol também Nenhuma das seleções parece que sabia Como lidar com o resultado Em questão Com o resultado que estava ocorrendo no momento Que era a vitória por 1x0 Pro Brasil E a Suíça voltou pro segundo tempo Desde o começo galera Eu achava que o Zacaria Que é volante Segundo volante Deveria ter começado o jogo O Embolo galera Um centroavante De 23 anos 22, 23 Se eu não me engano Atua pelo Schalke Galera Muito jovem Que daria mais velocidade Pro time Pro time suíço Pra chegar a um gol E acabou dando certo galera Num cruzamento polêmico Obviamente O Miranda acabou sendo empurrado E o Zuber Que fez uma partida Razoavelmente boa Fez o gol galera Aí você fala Ah tinha que ter usado VR VR é uma merda Não serve Se VR não serviço Não teria sido tão determinante Não só VR Como a tecnologia Da linha da bola Se a bola entrou Se a bola saiu Ou não Que também foi usada Galera Não seriam tão importantes Como foram Como por exemplo No jogo da França E muitos outros Galera Então VR é bom sim Acabou dando um erro aí Realmente foi falta O Zuber não estava bem marcado Mas acabou realmente Sendo uma falta Ele empurrou Então deveria ser marcado O pênalti eu acho discutível Dá pra interpretar Apesar de que Deve ter sido galera Se eu tivesse que escolher Eu diria que foi Mas o resultado Nem é importante O resultado ainda é questionável Você poderia dizer Se não fosse o Se não fosse A arbitragem O Brasil ganharia Até você pode levar Pra esse lado Mas o que o Brasil jogou A arbitragem não A arbitragem não estava marcando A arbitragem não era Não estava jogando Pela Suíça galera Então o Brasil deveria Sim ter jogado Melhor galera Eu não estava com Expectativas tão altas No Brasil Em relação a essa copa Eu acho que é uma das favoritas Mas eu acho que tem Alguns pontos a se acertar Galera Mesmo o Brasil jogando Com Coutinho Neymar William Gabriel Jesus Faltou meio campo E faltou criação Galera Pode ser irônico Porque se você tem Tandos atacantes Você devia chegar mais Na cara do gol Mas falta um meia Que pode ser o Renato Augusto Pra tranquilizar E acalmar Galera Paulinho não fez Uma grande partida Neymar não fez Uma grande partida Reclamou Acabou Segurando muito a bola Querendo fazer um pouco de graça E isso acho que é um dos problemas Que eu falo há muito tempo Que nem o Tite Eu acho que vai conseguir Controlar O Brasil vai ter que aprender A jogar Com o Neymar Desse jeito E uma seleção Um pouco melhor Que chegue mais duro Chegue firme Que jogue bem Eu tenho medo Inclusive galera Tenho medo Esportivamente falando Que o Neymar Seja expulso Ou Ou receba cartões amarelos Excessivamente Por causa desse Desse comportamento Dele Galera Gabriel Jesus Que é um cara Que eu acho que é um pouco Superestimado É um bom jogador Mas não está Numa boa fase Claro que a lesão Atrapalha muito Não fez uma grande partida Firmino também Não é a solução Quando entrou Não entrou Tão bem O Firmino Dá muito mais certo No Liverpool Pela característica Do Salah Pela característica Do Mané E a Croácia Galera Croácia E a Suíça Galera Não me surpreendeu Não me surpreendeu Pra falar a verdade Surpreendeu Pra muitos Mas pra mim A Suíça Até não jogou Tão bem Como poderia Galera Pelos jogadores Como eu já falei A Suíça tem muitos Bons jogadores Como o Xhaka Que não fez uma grande partida Como o Shaqiri Que deveria ter jogado mais Eu acho que foi um erro Colocar o Shaqiri Mais pra ponta direita Mais pelo lado direito Quando o Shaqiri Principalmente Contra um time Do Brasil A qualidade do Shaqiri Você não pode restringir ele A um lado Só do campo Ele tinha que jogar Centralizado Galera Em relação Aos laterais Acho que o Danilo Foi razoável E o Marcelo também Só que para o que A gente conhece Do Marcelo No Real Madrid Ele foi muito Abaixo Galera Tem até um pouco De explicação Como o Brasil Joga com o Coutinho Como meia atacante O Real joga Com três meias Um pouco mais De contenção Crozo Modric E Casemiro O Marcelo Galera Essa disputa Eu perdi Pelo menos No jogo de hoje O Coutinho Foi muito bem Foi muito bem Defensivamente o Brasil Até vai bem Apesar do gol E claro Foi um gol Que não ocorreria Em condições normais Por causa Por causa Do empurrão Do Zubra E foi numa bola parada Galera O Tite até falou Que não tem como falar Que o Brasil Tomou um gol Na bola parada Porque foi uma falta Quase óbvia Do Zubra Em cima do Miranda Mas mesmo assim De um pouco Um pouco mais Um pouco mais ofensivo Entrou Com gás Com pique Não cansado E óbvio O galera Tava sendo maravilhoso Depois ele tira o Paulinho Para pôr o Renato Augusto O que eu não achei ruim Eu só acho que ele poderia ter Talvez tirado O William Galera Ou talvez o próprio Gabriel Jesus E colocar o Neymar Mais lá na frente Já que o Neymar Não tava tão bem Porque o Paulinho É importante Para atacar Até para fazer gols Que era o que o Brasil Tava precisando Galera E aí fica a dúvida O Brasil tá pronto Galera Não tem como a gente falar Que o Brasil não tá pronto Pelas eliminatórias Que o Brasil fez E pelo time E técnico Que o Brasil tem Mas eu acho que tem que mudar Eu acho que Alguma coisa Tá errada Galera A gente percebe isso Em alguns momentos Defensivamente Eu acho que nem dá Pra reclamar muito Porque o Daniel Alves se lesionou Tem Alves que também Não é um primor Defensivo Mas é bem melhor Que o Danilo Então acho que Não tem muito O que fazer Na partida defensiva Tem que ajustar O meio campo Tem que acertar Um pouco Quem vai ser Centroavante Nem Gabriel Jesus E nem Firmino Resolvem 100% Então acaba sendo Uma briga Não tão sadia Acaba sendo Uma briga Se não acertar Centroavante Não vai dar certo E realmente Isso aconteceu Galera Os goleiros Sommer Que eu achava Um bom goleiro Hoje fez uma partida Excelente No geral A Suíça Foi muito bem Mas eu acho que ainda Poderia ter sido Um pouco melhor Galera Após De bola ficou Equilibrada 54 para o Brasil 46 para a Suíça O Brasil finalizou 20 vezes 4 foram para o gol A Suíça 6 E 2 foram para o gol Então a gente vê Que o Brasil finalizou Mais de 3 vezes O que a Suíça finalizou E teve uma precisão Horrível Muito por causa Também da distância O Brasil chutou Muitas de longe Só que muitas Finalizações Foram ruins Galera Então acho que o Destaque da partida Brasileira Foi o Filipe Routinho O destaque da Suíça Galera Eu acho difícil Falar Mas eu porei O Sommer Pela qualidade Como goleiro E os laterais O Ricardo Rodrigues Que eu gosto muito E o Stefan Licksteiner Que eu não sou tão fã Mas fez uma excelente partida Principalmente pela idade De 34 anos Se eu não me engano Galera Segurando o Neymar Que é mais jovem E tem a técnica Que a gente sabe A técnica e a habilidade Então para o cara Segurar o Neymar Com essa idade Com pouco pique O Licksteiner Foi muito bem Conduzindo Então a Suíça A esse A esse empate Galera Eu não acho que o Brasil Vai ser campeão da Copa Vou ainda falar sobre a Alemanha Para também Não vai ser campeão Campeão da Copa Claro que é um candidato Forte galera Mas eu acho que tem Algumas coisas ainda Para acertar Para o jogo contra a Costa Rica E a Sérvia Se o Brasil jogar O que o jogo hoje Ganha Porque a Costa Rica E a Sérvia São bem piores Que a Suíça Galera Bem piores Costa Rica É o Keylor Navas Suíça já tem Como eu falei Muitos outros bons jogadores Inclusive no banco Como a gente viu Zacaria E um bolou Mas para mim O Brasil deve vencer A Costa Rica e a Sérvia Com uma razoável Facilidade Galera Eu acho que Por enquanto sim Pode pegar nas oitavas De final Alemanha E aí é um combate Que a gente não pode Antecipar nada Porque as duas seleções Começaram mal Começaram não A Alemanha começou mal O Brasil não começou bem A competição Então é isso galera O vídeo sobre a Alemanha Espanha E claro O futebol no Brasil Em breve Valeu galera Falou Tchau 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 Tchau